Agora eu só digo o seguinte, eu acho que jamais poderia ter mexido no Renato, que tinha o comando de tudo, absolutamente tudo, porque foi delegado pelo próprio presidente do Grêmio, que passou pra ele o poder de ser, além de técnico, executivo de futebol, que o Grêmio nunca mais teve, de ser... O Grêmio teve, tá? Uma figura, mas assim, mas não era uma figura... Quando o Renato tá no clube, cara, é muito difícil alguém se sobrepor a ele, depois que ganha tudo. Pra tirar o Renato, você tinha que se preparar pra isso, né? Mas aí, segundo coisa, foi consenso. O Renato também disse, cara, acho que chegou a hora de eu sair e tal. Só que quando ele sai, o Grêmio não se preparou pra perder o Renato, tá entendendo? O Grêmio já não tinha mais um estofo de ambientes, assim, de lugares, então perde um cara que era uma referência, que conseguia ter ascensão sobre áreas. Inclusive, ele dava até áreas que, de repente, não precisava caber ao técnico, né? Tipo, você não precisa se meter na medicina, na fisioterapia. Mas, cara, ele tinha tanta ascensão no clube que ele conseguia entrar nas áreas e coordenar. Então, o Romildo, nessa entrevista, admite que não deveria ter feito isso. Que, segundo o Romildo, teve uma participação também do Renato, sabe? De ter pedido, cara, acho que tá na hora de trocar e tal. Mas vocês acham que isso é positivo, assim, ter um cara como... Mesmo que seja o Renato, pai nato, comandando tanta coisa dentro do clube? Pra um clube que ninguém agia, que ninguém participava, que tem um conselho de administração absolutamente insignificante. O Grêmio tem um conselho de administração, primeiro, que tá rachado. Que faz oposição ao próprio presidente do clube. O presidente do clube sofre oposição dentro do clube. Começa por aí. E vou dizer mais. O conselho de administração, um dos integrantes do conselho de administração, foi responsável pela queda do Renato, numa entrevista infeliz, dada à noite. Ele só dá entrevista à noite. Por quê? Pesquisem. Só dá entrevista à noite. E deu uma entrevista absolutamente infeliz que derrubou, obrigou o Romildo a demitir o Renato. O Renato era um cara tão vitorioso no Grêmio, que conquistou tanto e fez pelo Grêmio. E por isso vai continuar sendo o maior ídolo, como jogador, e um dos maiores técnicos da história. O Renato ia pra seleção, gente. Aí aconteceu o que aconteceu no Flamengo, que foi um desastre com ele. Agora, o Renato, o Renato se fica no Grêmio, o Grêmio não cai. E hoje, quem é candidato a governador é o Renato e não o Romildo. Mas o Romildo desistiu, não foi? É, ele deu uma entrevista ontem, a gente ontem... Ontem. Foi ontem desistindo. E acho que esse é um assunto legal pra gente tratar depois, colocando a cronologia dos fatos. Porque esse é o último episódio que aconteceu nisso tudo. Tu me perguntou a relação... Eu, como torcedora, eu amava ver o Renato à frente do Grêmio. Adorava. Mas assim, tem coisas que eu acho que aí, pensando num clube profissional do tamanho do Grêmio, tu não pode deixar pra uma pessoa só, independente se fosse o Renato, se ele é competente ou não, e ele é extremamente competente, liderar todas as áreas, tu entende? Tinha que ter uma organização. O Renato, sem dúvida, ele sempre vai ter... Porque eu não sei se no Brasil tem alguém dentro de algum clube que tenha um tamanho como o Renato tem dentro do Grêmio. E isso vai ser eterno, entendeu? Não tem problema ele ser deste tamanho. O que eu acho que não poderia, e aí acho que é uma falha gigante do Romino, dentre várias que ele teve, e teve méritos também, porque quando ele pega em 2015... Não pode apagar os méritos. O Grêmio, enfim, tava quase falido e ele leva a América. Não pode deixar ele com tanto poder. Ele tem muitas influências, mas não pode ser sempre a decisão final, tu entende? Então o Renato nunca vai sair do meu coração, do coração do Farid, do coração de todos os Grêmios que estão vendo a gente. Mas ele também faz parte da queda, cara. Na minha opinião, ele também faz parte. Mas o problema é que o Romino... Ele não é responsável, mas ele faz parte. O Romino, dendando ao Renato todos os poderes que deu, e o Grêmio não se preparando, deu a inhaca que deu. O que aconteceu quando o Renato saiu? Desandou tudo. Desandou tudo. Não tinha nada. Não tinha mais uma cabeça. Não tinha? Não tinha. Ninguém sabia. Os caras, aliás, tinham cabeças, uma batendo nas outras. Cabeças se batendo. Ninguém sabia o que fazer. Tinha gente do Grêmio que não conhecia o vestiário do Grêmio. Gente do Grêmio que não conhecia o vestiário do Grêmio. Por quê? Porque não entrava. Era blindado. Era protegido. E os jogadores abraçavam o Renato. Sim, claro. Abraçavam o Renato. O Renato tinha muita identificação com os caras. Cara, o Renato foi muito bem no Grêmio. Quando eu digo que o Renato teve uma participação... Porque, cara, eu acho que o rebaixamento do Grêmio não foi só em 21, tu entende? Eu acho que ele começou antes, cara. E o Renato estava no clube quando começou tudo isso, entendeu? Óbvio que ele não finalizou. Tanto que ele deu uma entrevista depois, ao ser perguntado se contigo o Grêmio cairia. Ele disse, não. De maneira... Pode ser que... A gente nunca vai saber, né? Nunca vai saber. Agora é fácil falar, né? Você acha que ele ia falar? Não, né? Ia cair bem. Mas pode ser de verdade que não cairia. Acho que tem muita chance que não. Tem convicção que não cairia. Acho que tem de verdade muita chance que não. Mas, infelizmente, é a mesma coisa. Cara, ele fez o Grêmio virar o que ele virou nos últimos anos. A gente recebe, gremistas, recebe direto lances e jogos assim, de 16, de 17. Cara, a gente vê ajoelhado que o Grêmio jogava. E é o Grêmio do Renato. Ou seja, ele foi um monstro no Grêmio. O que ele fez com aquele time era uma coisa inacreditável. Ele tirou o leite de pedra, ressuscitou os jogadores que estavam mortos. E revelou vários jogadores também, né? Revelou. Que deram muito dinheiro pro... Muito, muito.